Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a Kombi Cervejeira, mano, da Dust Cervejaria. É uma cervejaria, até inclusive são nossos vizinhos aqui. Aqui trouxeram pra gente fazer um trabalho nessa Kombi. Aqui deram a oportunidade, né? Mano, olha só pra dar um grau nessa Kombi, fi. Olha esse marrom Ferrari, que lindo que fica. Top demais, né? Sensacional. Olha só o trabalho desses bancos, fi. Tá doido, moço? Bordadinho aí, ó. Ali é uma marquinha de ungista que tirar. Bordado aí, ó, nossas máquinas. Aqui também costura programada no meio. Ó a mão. Ó a mão de quem trabalha, ó. Vocês falando aí que eu não trabalho, né? Tá doido, moço? Trabalha demais, trabalha demais. Bolentinho novo também. Tá? Costurinhas duplas aí. Aqui foi colocado tudo novo, fi. Espumas novas, tanto no encosto quanto no assento. Foi removido aqui os apoios de cabeça. Mas, cara, ficou top demais. Olha esses forros de porta personalizados. Forro de porta sobreposto. Esse modelo de forro de porta a gente também envia pro Brasil todo, tá? Então, olha, tu vê que ele tem duas camadas. No fundo fica o desenho. A gente aqui usou um desenho que ficasse mais bacana, né? Agregando que combinasse também com a logomarca no canto da porta. Puxador de porta também forrado. Mano, ficou linda demais. Linda demais. Se você gostou, deixa o seu like, porque merece. Comenta o que você achou, né? Tirando os haters, que agora deu uma semana de haters aqui no canal. Fio de Deus. O que tá acontecendo, né? Mas se você gostou, comenta. Se você não gostou também, pode comentar. Não tem problema nenhum. E um beijo do gordinho. Até o próximo vídeo. Tchau!